Próxima atração, programa Atitude, com Solange Musaiel. Há mais ou menos um mês e meio eu estive aqui na inauguração do Day Show, mostrando para vocês essa nova opção de temacaria aqui na 9 de julho. E hoje nós vamos conferir o almoço que está sendo um sucesso, uma aceitação muito grande. E eu estou aqui com a Juliana, que é a proprietária do Day Show. E que bom que as pessoas tiveram essa aceitação. E na hora do almoço aqui a gente está vendo as imagens, como que o pessoal está vindo, está gostando. Porque também vocês têm bastante opções. Tem prato quente, tem sashimi, sushi. Vou mostrar aí para o pessoal de casa. Tá bom. Bom, obrigada primeiramente. Na verdade nós sempre destacamos que nós somos uma temaqueria. Então o nosso forte é o temaque. A gente tem mais de 60 opções de temaques no cardápio. Mas a gente também viu a necessidade de partir para outros pontos importantes para quem frequenta e gosta desse tipo de comida. Então a gente viu a necessidade de implantar um almoço. No caso nosso é por quilo. E ele está tendo uma grande aceitação. E a gente tem esse almoço também em todas as outras unidades. E à noite a gente também tem a parte do festival, que é um bodízio, né? O nosso festival, que a gente também viu a necessidade de estar implantando, mesmo sendo uma temaqueria. Porque o público pede, o cliente pede. A gente sabe que o nosso produto tem total qualidade. Tem qualidade mesmo. Quem não experimentou, vem experimentar. Porque não vai se arrepender. Vale a pena. Vai ficar fidelizado aqui com a gente. Porque é um diferencial muito grande isso. É tudo bem fresco. Quem consome vê isso. E mostrar um pouquinho do almoço, então. A gente tem a parte de pratos quentes, né? Então, todo almoço a gente tem a parte de prato quente. Fora os pratos quentes, a gente tem a parte de sushi. São mais de 15 tipos de sushi. E no almoço também é um período que a gente consegue colocar coisas novas. Às vezes, os próprios timens, que fazem parte da nossa equipe, eles acabam criando alguma coisa. A gente acaba soltando no almoço para a gente ver a aceitação do público, dos clientes. Para, eventualmente, a gente colocar depois no cardápio. Não só daqui, como das outras unidades também. Realmente, vocês estão vendo aí essas barcas maravilhosas. Eles querem dar água na boca. Então, realmente, fica uma opção. A gente percebe. Muitas mães pegam os filhos na escola, vêm para cá rapidamente. É uma comida saudável. A gente também já disse isso. Que a comida japonesa é muito saudável. Também tem o macarrãozinho que eles gostam, né? Tem a parte, o molho. Se eles não querem, pôr também. E também o alacarte, né, Juliana? Sim. Então, assim, para quem vem almoçar, para quem vem almoçar, quem vem à tarde ou vem à noite, ele não fica preso somente no almoço ou no festival. Tem toda a parte do cardápio também, a parte do alacarte. Então, a pessoa, ela tem a possibilidade de, se ela não quiser o almoço por quilo, ela escolher o alacarte. Onde tem mais de 60 tipos de temaki, tem a parte das porções, né, de sashimi, né? Então, tem uma grande variedade. E o horário também de vocês, vamos estar reforçando, porque é um horário que hoje, em Jundiaí, a gente não vê muitos locais abertos, né? Que é o horário mais aí da madrugada. Agora, a gente inaugurou, faz um mês e meio, né? Então, a gente abre 11h30, de segunda a sexta. Somente no sábado que a gente abre meio-dia para o almoço. E no domingo a gente só abre a partir das 17h. De segunda a quinta, nós ficamos abertos até a meia-noite. E na sexta e no sábado, até a uma da manhã, né? A nossa intenção é, um pouco mais para frente, a hora que a gente se estabilizar, principalmente em questão de funcionários, tudo, a gente ficar aberto na madrugada, até mais tarde, porque Jundiaí precisa mesmo. É, precisa dessa opção. E eu escuto muitas pessoas, enfim, conhecidos, amigos, que vieram, que estão gostando. O ambiente é muito agradável. Sempre a Juliana e o Pedro, que são os proprietários, sempre estão aqui para você dar um feedback, né? Que nem você disse, também sempre vocês estão trazendo novidades. Isso que é muito bom. E vocês também estão abertos para ouvir o cliente no que ele também precisa, né? Então, assim, desejo aí mais sucesso para vocês. Como passou rapidinho, assim, um mês e meio. E se você não conhece ainda o Daisho, venha conhecer aqui na 9 de julho. Que número, Ju? 740. O telefone para o pessoal, se precisar, quiser ligar. Facebook também tem, né? Tem, tem sim. Facebook é Daisho Temmaqueria Jundiaí. O telefone é 3963-4821. Mais sucesso aí para vocês. Obrigada, brigadão. E venham conhecer, a gente vai estar esperando. Você assistiu Programa Atitude, com Solange Musael, o melhor do colunismo social para você.